Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu faço a minha preparação de pele Na verdade, hoje eu vou testar uns produtos novos que eu nunca usei, né? Nunca usei aqui uma base, aqui que eu nunca usei Então eu não sei como que vai dar o efeito, se vai ficar bom ou não Porque eu usava uma outra base e ficava legal E eu já estou com a pele limpa e agora eu vou hidratar primeiro a pele Pra depois começar, né? Então eu vou... peraí, Flote, sai daí, Flote, vem aqui não, meu filho E eu vou usar esse hidratante aqui Tem ácido, né? E ácido e alurônico Ácido e alurônico Não sei falar Me enrola toda Mas eu vou usar esse hidratante aqui porque ele é muito bom Ele é bem bom, porque ele não deixa oleosa a pele Eu tenho usado na minha rotina, né? De skin, 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 skin Eu fiz hidratante Agora eu vou usar um serum Deixa eu ver onde está aqui Esse serumzinho aqui Porque ele fica meio grudentinho Aí é bom pra... Pra base, né? Dar uma fixada melhor, né? Deixa eu ver se está seco Já está seco na pele Botar umas gotinhas, duas gotinhas Só aqui, assim E tá bom Pronto, gente Olha como que fica a pele Fica assim, ó Meio colenta É bom porque a base gruda, né? E eu vou primeiro passar um primer Vou passar um primer Eu gosto muito de primer assim, né? É siliconado Um pouquinho de primer Eu gosto de aplicar na... Aqui na... Aqui onde tem mais polos abertos Aí eu dou batidinhas, assim, ó Pronto Agora eu vou passar a base E a base que eu vou usar É essa aqui da Dalla Eu comprei, né? Eu comprei algumas coisas na internet Comprei umas maquiagens Que eu precisava, né? Porque acabou o corretivo Acabou um tom de coisa Vou usar esse pincelzinho, assim Que eu gosto de espalhar Depois vim com as esponjinhas Dando batidinhas Deixa eu ver aqui se dá certo Ai, saiu muito Ai, meu Deus É muito grande Esse buraquinho Dessa embalagem aqui É muito grande Vou espalhar Não sei se é da minha cor É da alta cobertura Então não sei como vai ficar Tem muita... Tem muita base aqui, né? Não faço tudo isso de base não Minha pele eu faço mais natural Rebouco Rebouco Pronto, agora eu vou Passar a esponjinha, né? Tá úmida já Aí tô dando batidinhas Com a esponjinha Pronto, gente Agora eu vou esperar ela secar um pouco Porque tá meio úmida ainda Vou esperar ela secar um pouco Porque eu acho que vai dar uma oxidada Porque eu tô vendo aqui que tá muito clara Aqui tá mais que muito clara Pra minha pele Mas vamos esperar secar Vai que... Né? Muda Gente, o celular Ele deu erro Acabei perdendo o vídeo Todinho que eu gravei Mas vou postar assim mesmo Dá pra mostrar pra vocês O que eu fiz aqui, né? Dá pra ver Eu fiz um contorno Com esse pozinho aqui Da Ruby Rose Até abri hoje, ó Que eu nunca usei Ficou bem bonito Olha que bonito que ficou Ficou bem bonito A base eu acho que ainda tá muito clara Pra meu rosto Talvez eu tenha que misturar Ou é a luz Não sei Não sei se é a luz Abre aqui Abre Abriu É esse pozinho aqui, ó Aí não tem dificuldade nenhuma, não, gente Ó Só fazer assim, ó Vai passando assim, ó Esfumando Não precisa vir até aqui, não, sabe? Até mais ou menos, ó Ou começa daqui Vai fazendo assim Tem gente que vai fazendo assim Depois vem pra cá Ó Desse lado aqui também vira assim, ó Desse lado é sempre chato Pra eu passar Não sei porquê Pode fazer assim também Ó Depois esfumando, ó Mas como eu já tenho um pouco mais de prática Aí eu já vou esfumando já direto assim, ó Pra não ficar aquela coisa marcada, né? E contorno no nariz eu não faço É muito difícil eu fazer Eu fiz Só passei só um pouquinho de contorno aqui Né? Eu poderia tirar a maquiagem toda E gravar tudo de novo Só que, poxa Eu não tenho que usar maquiagem Aí eu vou dispersar a maquiagem todinha Né? Então Eu tô explicando aqui direitinho pra vocês E iluminador É essa paletinha aqui da Ruby Rose Que eu já uso há um tempão Eu misturo esse com esse aqui, ó Esses dois aqui, ó Aí você não arrasta já o iluminador Geralmente eu aplico assim, ó Vou depositando Depois eu vou Né? Só Ó Deposito aqui assim, ó Deposita Depois Enfim Pega aquele brilho, né? Aquele brilho Aqui, ó Na boca também, ó Aqui em cima Eu passo aqui Às vezes eu passo aqui Mas eu vou fazer minha sobrancelha Às vezes eu passo só o restinho aqui assim Só pra dar um brilho na testa Ó Assim Deu pra entender, gente? Porque meu celular que deu uma bugada aí Pensei que tava gravando Não tava gravando Então agora vamos Passa uma bruma Bruma fixadora Eu nunca usei isso aqui, gente Eu nunca usei Não sei como que é Vou usar essa bruma da Belle Angel Comprei também Essas maquiagens eu comprei Num atacadão das maquiagens Tem bastante coisa barata lá Aí Aqui é Bruma iluminador Refrescante Aí tem esses brilhinhos Não sei se dá pra ver A gente tá focando, meninas Esses brilhinhos Aí eu vou passar no rosto Vou passar Pra dar uma Né? E eu vou passar blush ainda Então não sei se eu vou É, primeiro eu vou Primeiro eu vou passar o Passar o pó banana Passar o pó banana Depois eu passo a bruma, né? Melhor E eu vou usar esse pó aqui da Dalla Eu comprei Esse pó banana aqui da Dalla Também nunca usei esse pozinho Vamos lá, gente Vamos testar esse pó Que isso é bom Porque eu usava O pó que eu usava Ainda tem aqui É esse pozinho aqui, ó Eu comprei na China ainda Na China Há muitos anos atrás Há muitos anos atrás, gente Faz o que? Desde o que? 2016 Por aí 2016, 2017 Por aí, mais ou menos Vou passar aqui Vou usar um bacon Na testa também É bom passar assim também aqui, ó Vai ficar bem seladinho A pele Mas eu queria ter Esse lip balm aqui Pra dar uma hidratada Que minha boca é muito ressecada Agora eu vou tirar esse pó Vou tirar esse pó Eu faço assim E eu não faço corretivo, gente Eu não tenho usado corretivo, não É muito difícil Assim, quando eu passo base Assim É muito difícil eu usar corretivo Pelo menos Pelo menos Aquele corretivo Claro, né Que o Odei Pessoal faz Pra fazer iluminação Agora essa base Não deixou tanta cobertura Eu passo um pouco mais De corretivo Vou até passar Pra vocês verem Agora eu já passei o pó Então não vale muito a pena Mas é esse corretivo aqui Que eu uso, ó Da minha cor Da Miss Lari É cor 5 Da Miss Lari Tá, gente? E esse aqui Esse corretivo Eu uso pra tudo Pra poder sair de dia Na rua Eu passo corretivo Pra sair É muito difícil Passar maquiagem BB Cream Essas coisas Faço só um corretivo Um blush Tá bom Um lip tint A coisa é bem simples Bem simples mesmo Ó, já passei Aqui, ó Já dei uma espalhada Dei uma espalhada Ó Já tá melhor, né? Agora eu vou passar um blush Vou passar um blushzinho Cadê o blush? Só tem esse blush mesmo Aqui da Miss Lari Todo quebradinho Tadinho Todo quebradinho Vou passar aqui Faz um pouquinho aqui, ó Pra dar uma corzinha Tá bem suave Que eu não gosto De blush chinelada Gente Eu não gosto Eu não gosto De blush chinelada Ó Dá uma corzinha, né? Nem sei se tá aí Não tô enxergando direito, gente Esse blushzinho aqui é bom Só que quebrou tanto Até que botar álcool Acho que perdeu um pouquinho De pigmentação dele Né? É bom que tá suave, né? Fica suavezinho Ó Essa parte da pele Eu já acabei Agora eu vou mostrar pra vocês A minha sobrancelha Como que faz a minha sobrancelha Deixa eu ver aqui Cadê o pincelzinho? Eu uso esse Esse friozinho aqui Da Mahab de sobrancelha Frio não Duozinho Duozinho de... De... Cadê agora o pincel Da sobrancelha? Gente Eu não tenho muito pincel Aí eu tenho que limpar um Pra poder usar o outro Esse pincelzinho aqui Ó Fininho Esse pincelzinho Aí eu pego Um pouquinho Da sombra Aí eu começo Aqui do final Vem do final Aí vem pra cá Dá um passinho De pra cá Ó E vem espalhando aqui Assim, ó Deixa eu pegar o espelho Aqui mais perto Então eu vou mostrar Melhor Vou ver o espalhinho Assim Aí Pra acertar A sobrancelha Às vezes eu passo Corretivo Eu passo um pouquinho De corretivo aqui Né? Pra poder Demilitar Né? Que fala Demilitar A sobrancelha Mas Eu não tenho feito Muito isso não Gente Eu tô Deixando a sobrancelha Mais natural Bem natural Meninas Ó Já deu uma diferença Né? Agora eu vou fazer A outra aqui Rapidinho Eu já volto Tá bom Gente E agora Eu vou passar A bruma Eu acho que Dá um glow Esse brilho aqui Vai dar um glow Na pele Né? Então vamos Vamos lá Ó Ó O cheirinho é bom Tem um cheirinho De laranja É É É É Laranja É Um cheirinho de laranja Agora tem que esperar secar Né? Esperar secar E aí Esse é o vídeo de hoje Gente Espero que tenham gostado Da minha nova preparação Do pele Bem garota Ó Bem garota Bem blogueira Espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E me siga no Instagram também Tá bom? E até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho